Nós vamos convocar o Congresso Nacional para quarta-feira, às 11h30, para concluirmos a apreciação de eventos. Há uma cobrança com relação à conclusão daquela sessão, que avançou bastante. Na verdade, o que existe é uma consciência com relação à necessidade de nós tirarmos esses assuntos da ordem do dia e, mais uma vez, colaborarmos com saídas, com caminhos para o Brasil. O Brasil está cobrando muito isso do Congresso Nacional e é isso que o Congresso Nacional, novamente, na quarta-feira vai fazer.